Oi, meninas! Ó, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer o laço Olívia na fita número 9 a pedidos, tá? Espero que vocês também gostem desse lacinho. E vamos lá para os materiais e o passo a passo. E pra fazer esse lacinho, meninas, vocês vão precisar da fita número 9, tá? Que é a fita de 38 milímetros, um pedaço de 85, um pedaço de 25, tá? Eu vou fazer com 85 porque eu quero ele com a ponta maior, mas se você quiser ele com a ponta um pouco melhor, menor, vocês podem fazer com 80 centímetros também, aí vai ficar uma ponta bem pequena. Então, assim, o tamanho vai variar conforme o tamanho da ponta que você vai querer pra este laço, tá bom? Esse laço, né, é esse mesmo aqui que eu coloquei no canal, aqui na fita número 5. Na fita número 5 eu ensinei a fazer, eu ensinei a fazer ele à mão livre. Nesse aqui, eu vou ensinar a fazer com o gabarito. Assim, você tem duas opções. Tanto pra fazê-lo com a mão livre, é só olhar na fita número 5, ou com o gabarito, tá? Então, vocês vão se precisar de cola quente, linha e agulha, alfinete, um clipezinho, né, um bico de pato. E também um miolo e o aplique vai ser da preferência de vocês, tá? Então, pra começar, ó, você vai pegar aqui... Ah, esse gabarito aqui, ele tem 13 centímetros, tá? Então, ele tem 13 centímetros. Aí, você corta o gabarito aqui, ó, ele não importa muito, porque na verdade você vai usar só um espaço aqui, né, a largura dele. Então, a largura tem que ter 13 centímetros, a altura, aí vocês decidem quanto é que vocês querem de altura. Mas aqui tem 13 centímetros, aí vocês medem e depois cortam no meio. Aí, tem que medir direitinho pros espaços aqui, ó, das laterais ficarem iguais, sabe? Tá? Então, é isso. Aí, ó, pra começar, você vai pegar o gabarito, tá? Vou colocar aqui em cima. Vou colocar mais ou menos aqui, ó, um pouco abaixo do meio, né? Do meio que eu falo é do meio aqui, ó, tá? Dessa parte aqui. Então, o meio é mais ou menos aqui, eu vou colocar um pouco abaixo do meio. Vou prender aqui com o clipe, tá? E agora, eu vou enrolar essa fita aqui no gabarito. Uma, duas, três, certo? E aqui vai ser a outra ponta. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o clipe e vou tirar essa ponta aqui de dentro, ó. Pode deixar ela aí, tá? Essa daqui também, ela vai ficar solta. Ela tá aqui mesmo só pra vocês verem que vai ser a ponta. Então, essa daqui vai ficar solta. Eu vou segurar aqui, assim, dessa forma. E vou colocar um alfinete aqui no meio. Tá? Venho aqui, ó, e coloco um alfinete. Deixa eu só acertar isso aqui pra ficar um por cima do outro. Vou colocar aqui um alfinete. Pronto. Aí, aqui, ó, vai ficar essa ponta aqui e vai ficar essa ponta que eu tirei daqui de dentro, certo? Tiro do gabarito. Tiro do gabarito. Pontas pra fora. Agora, aqui, ó, eu vou puxar essa ponta aqui pra baixo e a parte da fita que tá aqui dentro pra cima. Pronto. Dessa forma. Tá? A outra ponta não tá aqui, então, vou puxar essa fita que tá aqui em cima pra cima e a de dentro pra baixo. Aí, ela vai ficar assim, tá? Aqui você arruma. Aqui também, você escolhe qual lado vocês vão querer usar para o seu laço, tá? Pode ser esse ou pode ser esse, ó. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. O alfinete, ele vai ficar caidinho, tá? E agora, aqui, você vai pegar e vai alinhavar. Ele não é difícil, tá? Deixa eu só ver se tá bem. Aqui, você vai alinhavar, começando daqui da pontinha, tá? Um, dois, três. Deixa eu tirar esse alfinete. Quatro, cinco, seis. Pronto. Aqui, você puxa e faz isso. Pra quem quiser já finalizar, aqui já é um laço. Tá? Aqui, você já pode vir, finalizar e já fazer um lacinho. Pronto. Então, você pode usar tanto esse lado, ó, quanto esse lado. É o que você quiser escolher. Pronto. Tá certinho, fica assim. Agora, a gente vai fazer o círculo, porque o propósito do laço é outro, né? Você vai pegar aqui, passa uma colinha na ponta. Você vai passar uma colinha aqui na ponta e vai colar. Pronto. Pega aqui e mede aqui o meio. Pronto. Pronto. Medir o meio. Traz pra cá e vai girar. Tá? Mas eu vou medir bem esse meio pra ele, ó. Pera aí. Dá uma peinadinha aqui. Pronto. Aí, eu coloco aqui em cima, meio com meio, né? E vou dar uma girada assim. Tá? Então, ele vai ficar assim. Quando você faz isso, né? Ele descentraliza, ele fica, é... Decentraliza, né? Ele sai do meio. Então, você vai focar aqui mais ou menos no meio dessa marcação que foi feita, tá? Então, porque ela vai continuar no meio. Então, você vem aqui e faz isso. E vai alinhavar. E aí, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. Pronto, aí aqui você pega uma colinha, passa atrás, cola quente, e cola aqui no meio. Se quiser colocar um gravatinha, também pode, gente, vou deixar sem nada, tá? Se quiser as pontas menores, também. Tudo é modificado. Aí aqui, você vem e você faz o seu acabamento, tá? E coloca no clipe. Pronto, meninas, ó. Aí aqui ele vai ficar assim, tá? E aqui você arruma. Pronto. Então, ele fica um laço tortinho em cima. Aqui você vem e corta as pontinhas, tá? Como eu falei, se vocês quiserem menor, medida menor. Dei 85 cm, mas vocês podem fazer com a medida menor. Então, vai variar muito o tamanho da ponta que você quer deixar pra esse laço. Queima. Queima. Aí aqui você pode enfeitar esse laço conforme você quiser, tá? Se quiser colocar aplique de strass, de manta, você põe. Pronto. Não vou colocar nada nele agora, porque eu não vou fazer o acabamento e eu tô sem manta. Mas eu colocaria uma mantinha aqui pra ele ficar mais bonitinho. Pra quem pediu na número nove, ele fica assim. Se vocês quiserem, não quiserem um lacinho tortinho em cima, aí vocês colocam o gravatinho, que também fica super fofo, tá? Ou você também pode deixar ele sem, sem nada, né? Só esse laço de baixo, que ele também fica super fofo. Como eu falei, né? Já várias vezes, se quiser a ponta um pouco menor, deixa um pouco menor. Se quiser maior, essa aí é uma opção de cada um, tá bom? Então, é isso, ó. Pra quem pediu esse lacinho aqui, Olivia, na número nove, tá? Aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.